Olá pessoal, beleza? Aqui é o Inflor do canal Opinião e Investimentos e hoje a gente vai falar sobre o Grupo Pão de Açúcar a gente vai ver o modelo de negócio do Grupo Pão de Açúcar e vai analisar agora o terceiro trimestre de 2021 a primeira coisa, esse modelo de negócio de supermercados a gente já pensa logo assim, ah, o negócio nunca vai faria na verdade, faria nunca vai, porque as pessoas precisam se alimentar as pessoas vão comprar comida, o mínimo, né? e entre outras coisas também só que é o seguinte, depende muito da refutuação, muita economia a gente vai ver, tem os desafios de modernização a gente vai ver que o Grupo Pão de Açúcar está se modernizando isso é muito bom, analisando essa empresa eu fico com dúvidas na minha opinião, se eu entraria agora no Grupo Pão de Açúcar talvez, agora com essa queda, com essa baixa em mercado com esse desafio de inflação alta, desemprego isso tudo impacta o setor de varejo que o cara vai lá e compra arroz, feijão, macarrão e frango para comer mas aí que tal, para o grupo crescer, para o supermercado crescer, ter lucro não basta que as pessoas vão lá e comprem arroz, feijão e frango para se alimentar tem que comprar outras coisas que tenham um maior valor agregado e que isso dê mais lucro para o supermercado qual o desafio? As margens são muito baixas a receita líquida dos supermercados em geral normalmente alta e no caso do Grupo Pão de Açúcar chega na casa 2 bilhões só que o lucro líquido vai para a casa de 1 bilhão isso quando não é lucro líquido negativo se a gente for olhar logo aqui, a gente dá logo uma olhada aqui apenas margem, interessa margem operacional, margem líquida se a gente for ver aqui, margem de 2016 chegou a ser líquido de você negativo, deu prejuízo em 2016 só que depois é de formar um tanto e agora a gente está aqui numa margem líquida de 7% apenas a gente olha aqui no X14, a gente vê o que interessa que é a receita, o lucro receita até que foi crescente até 2015 mas por algum minutinho em 2016 desavou passou assim, até 2015 já tinha um lucro negativo você se imagina, 69 bilhões de receita um lucro negativo em 276 e veio, começou a ser, deu dar lucro em 2017 18, vem aumentando e em 2020 também deu aumento bom as pessoas em casa recebendo auxílio emergencial os mercados abertos, enfim, isso ajudou bastante mas agora em 2021 a gente vê que a receita caiu bastante mas a gente vê que o lucro também não caiu tanto o lucro está no positivo aí mil bilhão a receita caiu em cerca de metade mas o lucro não cai em metade caiu consideravelmente 2.3 bi para 1.7 bi e aí qual é a grande questão do ponto de fundo de açúcar essa questão, a transação, essa conversão, essa venda mas você tem, falando popular com a venda de 71 lojas e sempre para o açaí o que houve essa venda? a gente tem uma notícia aqui do Economia Uol falando que o negócio foi de 5.6 bilhões então o GBA converteu aí os outros, o setembro não foi vendido para o açaí mas também tem outros 32 lojas que foram para outros formatos mas enfim, o motivo porque as empresas fizeram o negócio e aí lá o presidente do grupo quando isso nunca falou o seguinte que hoje é muito difícil operar o modelo do IP mercado aqui no Rio de Janeiro nós temos aí da marca extra aqui no bairro Vila Isabel, Rio de Janeiro para quem conhece tem um enorme estacionamento uma loja, uma lote fund é incrivelmente, você andar você cansa de tanto andar se atravessar a loja duas vezes aí já é uma maratona fica difícil hoje, vocês estão no caso as pessoas compram pelo iFood compram pelo Uber Eats também, ele está fazendo parceria com o mercado livre então eu mesmo, de dois bilhões para cá só estou comprando basicamente, vou no mercado também mas eu também gosto de comprar pela internet como você comprar um volume maior e é uma pessoa que está trazendo em casa eu não preciso estar na fila tem questão de distanciamento social por causa da crise evidentemente da crise sanitária e distanciamento social então as pessoas estão aprendendo estão baixando o aplicativo o aplicativo James é do grupo Pão de Açúcar em 2020 a taxa de entrega dele estava muito baixa então quando eu vou lá compro 10, 15 volumes quando eu compro para o mercado eu compro 20, 25, 30 volumes então isso traz um movimento menor para a loja não precisa de um espaço enorme esse hipermercado por exemplo em Guilherme Isabel é um baita de um desperdício não sei o que o açaí vai fazer estou dizendo que não seja importante não tem a questão dos empregos mas também tem toda a manutenção que custa muito caro se a gente for olhar então aqui a gente olhou aqui no Oshare 14 muito legal aqui é para o sistema digital o grupo Pão de Açúcar está em um site muito bom tem várias plataformas para vender as principais ao meu ver é o James o iPhone e o Uber Eats mas também tem isso aqui expansão do número de lojas a saída do modelo IP a aceleração das reformas para o modelo G7 que não explica muito bem esse modelo G7 mas eu fui lá desse jornal aqui Giro News que fala o conceito geração G7 Pão de Açúcar é em Italgura 5 lojas com o formato é aquilo que eu falei o formato mais moderno o formato aqui no Rio de Janeiro por exemplo em Botafogo nós já temos Copacabana também lojas menores que aqui é o Leste Léo é o quinto por exemplo de um IP focado na revitalização dos fluxos pessoas em mercado muito ruim é sempre muito ruim transitar no mercado de carros grandes corredores pequenos então aqui já é um outro conceito integração ou transformação digital no processo de compra você hoje já não tem mais um caixa você tem alguns caixas ainda mas você já tem aqueles terminais de autoatendimento que facilita bastante os outros mercados tem menos filas cinco ostras foram inaugurados com destaque para os produtos frescos e ambiente de atendimento certo pessoal recorde de vendas online de alimentar 475 bilhões até a pouco ainda vai aumentar muito isso daqui a pouco chegar na casa do bilhão e assim está ali que não aumenta está ali que está altíssima 2.1 bilhões o crescimento em relação a 2019 se for ver em relação a 2020 caiu mas isso não importa tanto o EBIT também que é importante mas em caixa só que é importante a receita e a geração de caixa tem a receita que comparando 2021 e 2020 teve um pequeno aumento só a gente viu o EBIT caiu 0.15 mas não importa tanto o GPA está numa fase de transição com uma maior modernidade digamos assim o núcleo líquido dos controladores teve esse aqui mas na verdade continua negativo o núcleo líquido então é isso pessoal o recado de hoje isso eu achei legal é a receita líquido o lucro o fato de estar o lucro o lucro está tendo está positivo mas esse lucro ainda pequeno com relação a receita isso tende com essa modernização com menores custos tem que cortar custos porque as pessoas já estão indo menos ao mercado eu acredito sim que o GPA tem um bom potencial mas até a gente sempre fala nesse vídeo não representa uma recomendação de compra a gente vendo que a gente empolgando e se você ficou até aqui se não for inscrito se inscreve no canal deixa o like deixe seus comentários espero ver vocês no próximo vídeo e aí Obrigado.